E aí pessoal, pra gente entrar mais um vídeo... Continuando aqui... Ah bobo... ...Jane Du... ...Faus D... ...Fairy D... Ah... ... 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 Soha... ... ... ... E aí... ... ... Uou! Ei, baby! Hi! O que é isso? O que é isso? Essa vida tem sido difícil por ele. Nós dois. Mas ele me desculpa. Nós estamos em breve. Eu tenho uma família com uma casa em meio de não há em Oregon. Deve ser ok para nós ficar lá. O que é isso? Eu sou muito feliz. Você está muito bem. É muito perigoso aqui. Rosa disse que algo grande está acontecendo, e eu não quero estar aqui quando o Jack vem da caixa. Take that for what you will. Oi. A murder. A murder. A murder. Yes, the killer is dead. He moves soon and travels to the heart of the Angeles, to the home of the stars, and then returns fulfilled, and empty once again. Eu não sei o que eu vou fazer, então me perguntar. Ok. Ok, brother. M-mur-murder. Ah, ah, sim. Ah, essas crianças. Ok. 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 Ah, explosivos. Muddy Hunt. Aham, carnival of death. Mr. Shelds. Tá na hora de falar com o Malkav mais doidinho do universo. Oooo, o que nós temos? Más. 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 O que é isso? Seu trouxa Falei pra ele que o Terris pediu pra mim substituir ele com uma bartenda O que é isso? 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 Se derrubar de as coisas. Eu vou ter tudo. Como sempre. O que é isso? 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 Então, por que eu tenho que não me enxerar aquele louco Nosferatu? O nosso Nosferatu. Eles são tão... unclean. Hmm... Hmm... Eu estaria disposto a dizer que minhas desculpas com a Tongue foram colocadas under a ruga, mas em retorno, você terá que me ajudar a retirar um espírito particularmente perdoado de uma propriedade que eu quero investir em. Ah, eu esqueci. Você ainda é novo para isso. Permite-me te dar. Sim, os gatos existem. Homens, homens... E eu esperava muitas outras coisas que eu nunca vi ver com a noite. Ok... Hmm... Que tal? Um item pessoal de um escondimento pode ser usado para tirar ele ou excitar ele do seu hauto. Mesmo que eu não coloco muito em queira, é minha última opção. Então eu quero que você vá para o Hotel Ocean House, encontre um item de espíritos e trouxê-lo de volta. Tudo bem. A única forma de chegar ao Oceano nesta noite é através de... Sabe, você é jovem e naiva, então eu lhe ofereço essa chance mais uma vez. Continua. Se você me desculpe, eu tenho... Ah, você está morta. Espero que você saiba disso. Não tenho paciência com essa sua noinha não. Não tenho paciência com essa sua noinha não. Não tenho paciência com essa noinha não. Não sei o que eu fiz com ele, mas foi merecido. Não tenho paciência com essa noinha não. 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 eu vou livrar de um item que mantém um espírito nessa casa e aí ó eu tenho que aturar os jumpscares nunca fui bom com isso então a gente se vê no próximo vídeo pessoal até mais